Olha o canal do Goste Presso, galera, deixa o like para que você se inscreva no canal. Ô, Luquinha, resolvemos aqui, hoje vai ser o desafio do atacante, Luquinha. Como vai funcionar? E agora, Matheus? Como funciona? Brincadeira. Galera, é o seguinte, vai ter um cara cruzando lá, que é específico do Zinho, que ele é lateral direito e ele é do Zinho. Você é lateral direito, né, você cruze? Galera, ó, é o seguinte, eu acho que o Luquinha tem que participar também. Eu não. Não, mas aí o cara vai cruzando, você vai ter que ter um toque na área só. Não, é o toque de finalizar, entendeu, né, Daniel? Do jeito que a bola veio, tem que fazer o gol. Se for ver que o cara jogou errado, não rela, deixa passar. Não, não tem a jogar errado, não, filho. Se o cara jogar errado? Não, vai ser a opinião minha, se der para pegar, o cara perdeu a chance. Daniel, começa. Pode ser, pode ser. Não, é, do jeito que a bola veio, Zé, só se vier muito errado. É muito errado, mano, mas de qualquer jeito que ela vinha, tem que se virar. Ó, cinco chances, cinco chances cada um. Pode ser. Pode ir? É uma pelo menos com a bola de basquete cada um. E vale dois, hein, a bola de basquete. Ah, aí sim. Ó, vamos ver. Duzinho, já cruzou a primeira. Dá para pegar esse R7, ó, bateu! Certinho, certinho. Ó, rapaz do gigante, buscou, hein? Tremeu? Você vai ver na hora que vinha a bola de basquete. Aí, ó, não, foi certo. Você dá um passo para trás e você pega, o R7. Ó, ó, de primeiro agora, hein, CR7. Opa, errou, errou, errou. Já foi três, hein, já foi três, né? É cinco, Daniel. Ah, é cinco? É cinco, Daniel. Tá zonzo, tá zonzo, tá zonzo. Mais duas chances, hein, CR7. Eu achei que você ia representar, cara, nesse desafio. Ó, ó, vai que... Ó, vai que... Goaço! De voleio, cara. De voleio e morreu, cara. Olha lá, tá tossindo. Preciso de um... Refluxar, médico. De um médico aqui já. Golaço, é, certo? Golaço. O pai de gigante foi nela, mas o braço não deu. Ó, última chance, CR7 de... Peixinho! Merecia ter entrado. Fez igual o Van Persen na Copa do Mundo, cara. E morreu, cara. Um gol, CR7. Eu acho que você tá bem, cara. Pela qualidade dos próximos jogadores, eu acho que você tá bem. Agora é o detetive. Vai, detetive. Vai, o que, Ana. Tá melhor. Eu acho que eu descei, mas você não vai voar no mais. Mas eu mandi, cabelo, eu já não voo. Eita, você pode perder a gente. É, bem baixo. Não. Ó, partiu, Daniel. No! É pro gol, Daniel. É pro gol, Daniel. É pro gol, Daniel. Vai! Vai, Daniel. Boa! Que golada! Que golada! Ah, que ganhou, Daniel. Fugou, Daniel. Vai! Vai, Daniel. Boa! Bomba! É o gol Daniel! Vai! Vai Daniel! Nossa! Meu Deus! Segura! Curou até a rede, olha lá o CV. Curou até a rede. A primeira aqui é três pontos. Não, um só. Ô, Zé, o que ele arrumou? Deixa eu ver, borrou, cara. Borrou aí. Borrou as cartas do CS7. O CS7 tá zonzo, olha o olhado do menino. Ó, partiu, duzinho. Terceira chance, Daniel. Pula, Daniel. Sai do chão, Daniel. Ó, tem que ser uma de basquete, hein? Ó, é essa, é essa. Opa, errou. Voltou normal. Voltou normal, é a última, hein? É a última, hein, Daniel. Pra fazer mais que o CR7, hein, Daniel. Foi de encontro com a bola! Agora vê o Gigante. O que? Só porque você fez um gol? Fala aqui, mete as gols. Ô, Gigante. Se o Cé não fizer nenhum, Gigante. Se o Gigante não fizer nenhum, cara, vai ficar feio. Não, o Gigante pegou, mas pegou o Cé. Então, isso que eu ia falar agora, ó. Ah, o Cé não vai, o Cé não vai. O Cé não vai, o Cé não vai. O Cé foi agora, ó. Foi. Então, ele tem que fazer gol bonito. Ó, partiu. Ó, Gigante. Virou, né? Pra fora. Quase dentro do gol, Duzinho. Você tá ajudando o Gigante, hein, cara? Ó, bola de basquete. Ó. Faz aonde que eu chutei. Não. Esse gol foi feio, cara. Foi feio. Mas o meu pai deu pra sair. Ó, vamos ver, hein. Terceira chance, vamos ver. Gigante. De cabeça! Não. Ele jogou no lado, ó. Jogou no canto, ó. Ó, partiu. Ó. Vamos ver, hein. Vamos, vamos, vamos. O CR7 já tá, ó. O CR7 tá chorando, tá chorando. Essa foi, essa foi, essa foi. Ó. Gigante, bateu no meio. O CR7 continua chorando. Continua chorando o CR7 ali. Não tá aguentando perder, não tá aceitando a derrota. Gigante, você tem mais uma chance, hein. Ó, vamos ver. Duzinho, a última chance do Gigante, hein. Ó, jogou. Gigante, de primeira errou. O Duzinho vai também, Duzinho. O Gigante falou que vai lá, mas você acha que vai dar bom? Não, deixou. O Duzinho, tá numa responsa grande, hein. Todo mundo fez gol, cara. Não, o Gigante fez dois, mas os dois que fez também foi mais ou menos. É. Não, gol. Ponto. Foi gol. Ó, vamos ver. Primeiro cruzamento, jogou aqui. Ó, mesmo assim, mesmo jogando errado, o Duzinho foi na bola aí. Não deixou eu perder a oportunidade. Vamos ver, Gigante. Jogou. Ó. De letra. Quase. Quase. Se vai, era gol, cara. Bola de basquete agora, Gigante. Jogou. Jogou quase dentro do gol. Será que foi gol? Foi não, Zé? Foi dentro do gol. Pega o VAR. Vamos pro replay, vamos pro replay. E dá pra ver ali, ô Gigante, você tá tortinho no gol. Não, vamos ver no VAR aí, vamos ver no VAR. Foi gol ou não, Daniel? Você decide. Não? É, Daniel. Olha a cabela, né? Vamos viajar. Ó, vamos ver, hein? Quarta chance do Duzinho. Jogou. Não, jogou errado, Gigante. Vai lá, Daniel. Pega a bola aqui, Daniel. Essa aí já tá aí. Ó, vamos ver. Ó, Duzinho. Virou. Nossa, mano. Se vai, cara. Se vai. Ó. Pediu a de basquete mesmo. Ó, vamos ver. Jogou. Ó. Vai virar. Bateu. Fez também. Ele só fez um, hein? De basquete vale dois. Vale dois. Mas você fez dois também. E você fez um com a bola de basquete, cara. Então eu ganhei três pontos. Três pontos. Você ganhou, mas eu não ficaria feliz, não, cara. Com essa vitória aí, não, cara. Não. Só golpei, cara. Não. Eu ganhei, mas eu posso passar meu prêmio? Pode, Daniel. Ô, que colarço. Que colarço. Pela primeira vez no canal, então, ele ganhou alguma coisa. Ô, que colarço absurdo. Que colarço absurdo. Não. Que colarço. Vai você, vai. Vai que tem. Não, não. Merece, merece. Vou lá, vou lá. Mostra, mostra. Monsagrado. Bola de ouro. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.